Para onde você vai levar esse bairro? Por onde que está remando? Eu estou remando um lugar Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lili Baller do blog Estação Materna E hoje eu estou aqui novamente no Museu da Vida, que é um espaço super bacana Que incentiva o brincar livre, incentiva essa questão do brincar Em pais e filhos E olha que legal aqui esse lugar, essa sala que fala sobre a importância do brincar livre Eu quero que vocês me acompanhem aqui porque é muito importante A gente está bem consciente disso aqui, olha que legal O brincar livre é a atividade na qual a própria criança decide quando, como o que e como brincar Olha que interessante isso e super importante Nessa perspectiva, a criança brinca pelo brincar E não para responder a um pedido, ordem ou objetivo do adulto É a própria criança quem conduz a sua brincadeira, quem faz de conta, o lúdico, né? Que é tão essencial para as nossas crianças O brincar livre é assim Um espaço para que ela conquiste a autonomia Então é ela quem decide, gente Um espaço para que ele pôr ali as brincadeiras E as crianças brincarem assim Cumprir, destacar A importância do brincar de faz de conta A principal atividade para o desenvolvimento da criança Por volta dos 2 aos 6 anos de idade É a principal, gente Criança tem que brincar Então vamos deixar as nossas crianças brincarem livremente É muito importante, gente, que os pais nos sentirem Aqui no Museu da Vida a gente tem esse espaço aqui O que é bem bacana Eu estou vindo direto aqui no Museu da Vida Porque é um lugar que a gente precisa realmente divulgar E o pessoal de Curitiba tem esse espaço maravilhoso Para trazer essas crianças Olha que legal Quanto brinquedo aqui, ó Reciclado Olha que bacana isso aqui, gente Divertido, gente É muito legal É muito simples É uma caixa de papelão, ó Uma tampa de caixa de papelão E um plástico Aqui a gente tem um outro brinquedo aqui Eles trabalham muito com brinquedos reciclados O que é muito legal, ó Esse aqui mais ou menos o mesmo estilo ali das bolinhas Só que com bolinhas de gude Olha que legal, gente Olha a quantidade de brinquedos que tem aqui Ó E o legal é que as crianças podem interagir Podem brincar Não é um local que as crianças não estão só olhando, né Elas podem realmente interagir Então traga esses filhos para o Museu da Vida Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu Para acompanhar os próximos vídeos Beijo, até o próximo vídeo Tchau Olha aqui Olha aqui, papai Olha Quantos brinquedos Quantos brinquedos, papai